Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom É só pra chegar a batalha da Uzeal, máximo respeito, de verdade Uou, 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 só tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Ia, 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 esse é o Vini Firmeza que eu vou dizer Eu chamo de vinicula, cê vira vinho, eu piso em você Então vê se pega essa visão, porque cê vira uma, o baile tá mal e você é um cuzão Que baile tá uma uva, meu parceiro, fazendo freestyle cê sabe, mano, a rima eu sou freestyleiro O vale tá uma rima, rima agora que eu rima, e hoje eu vou te esmagar até cê viradinho É o Vini, o Mike vai pra puta de pariu, vou riscar esses dois igual disco de vizinho Tô fazendo a rima, tranquilão, vai faltar uma voz e não falta disposição Igual disco de vinil no instrumental do rap, tá achando que é o Juninho Portugal Eu ganhei de você, mano, porque eu tive um déjà vu Firmeza, mano, eu vou te dizer, quer falar de Portugal, cê é o Mike, né, o MC Cauê Tru, briga esse verso, eu te espanco, é vinho, pode me chamar até de vinho granco Cala a boca, meu mano, porque agora eu te bato Fazendo freestyle agora, desculpa, eu já te mato É Portugal, rima, você é moleque, eu sou habilidoso, me chame CR7 Falou de... Falou de Portugal, vou seguir na frieza Aqui dois MC Babaoso, chamo de pizza portuguesa Eu tô tranquilo, tô na disciplina, vou fazer rap, isso nós te ensina Pizza portuguesa, rima em brasa, te corta em oito pedaços, delivery pra sua casa Manda entregar, rima você não vai propagar Palmas nesse primeiro round Vocês começaram danadinhos, hein Meu Deus, energia monstra Barulho para as rimas de Mazinha e do Rap Vini Mike 1x0, Vini Mike terminou, começa Chama os MC pra fazer aquele flow E chama os MC pra fazer aquele flow E chama os MC pra fazer aquele flow Quero ver, quero ver Falou de Portugal, vira freguês Essa dupla aqui é piada de português Então fica suave, mano, repetida Acabo com a sua vida Cê sabe, agora é dedo na ferida Cê falou de piada na MC do momento Cê ri da boca pra fora e chora do peito pra dentro Pode, pai, esse é o momento Corta em oito pedaços o templo dos quatro elementos Eu te mato, meu mano, você tá ligado? Agora eu já vou te falar Chora do peito pra dentro Porque se eu chorar pra fora Todo mundo vai chegar e julgar Pô, eu te mato, tá ligado? Mano, rima agora é seu fim Porque eu acredito muito, meu mano No que eu penso, mano, eu deixo só pra mim Você falou até de Portugal Firmeza, mano, pronto pro combate É que nas antes ganava o nebrelo Hoje os pretos vai curtir de iate Tru, quero ver se você pega Sinceramente não é eficaz É que eu quero a corrente no pé Hoje é corte do pegoço dos meus iguais Ele falou, meu mano, que vai curtir até o iate Você só vai pro iate Se ganhar pro manso da 4 Aê, você não pensa ali, mano Cê sabe ser no MC Eu até falei de 4 Olha sua cara, você parece um pati Você não vai chorar Porque quem julga é a população Eu sou diferente Eu vou fazer o meu choro de motivação Aê, é assim que nós faz Eu vou no frio Meu choro é de motivação E no final nós dois que ir É motivação, choro dele Na rima eu mato quem? Porque depois que eu te mato A minha mãe fala, a plateia vai chorar também Pô, faço minha rima Cê tá ligado, meu parça Anota meu nick Cê falou de iate, parça Eu sou a IFBEC Disculpa, você só te perique Firmeza, mano, baguru Agora deixa que a minha missão é cumprida Você quer fazer a população cheirar A minha missão hoje vai ser cumprida Porque eu te dico, meu mano Agora um bagulho eu vou te falar Que quando eu pego no microfone Certeza que é pra muito pensamento Chega em mudar Não foi legal hoje, cara Tá muito peidado, velho Vamos lá Barulho para as imagens de Vini Mike Nozinho do Rope Mãos para Vini e Mike Vamos lá Mãos para Mazinha do Rope Vini e Mike, certo, mano? Próxima fase aí Palmas para o Rope e para o Mazinha aí Quebrada! Quebrada! Vamos lá